Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o Davi. Eu sou o Davi Gama Rocha. A Karim da Gama Rocha acabou de se apresentar, essa linda bailarina, filha do poeta Rayama. E uma graça, uma encanto, ela gosta mesmo de dançar. E eu vou cantar uma música aqui. Antes eu posso falar um poema rapidinho? Eu vou falar um poema aqui do poeta Rayama, do livro A Voz da Bobada, que se chama Destino. Das muitas jornadas... Oi. Destino. Das muitas jornadas que a vida me reservou, o sonho e a esperança sempre estiveram ao meu lado. Tal qual coisas do destino. O genuíno amor, a cara crua, a voz liberta, a porta aberta. O caminho perigoso rumo ao desconhecido. A procura eterna por um amigo, que jamais me abandonou. A sina que me leva para a realidade, saudade de quem já partiu. Do poeta Rayama. Sim, o livro A Rosa Roubada, do poeta Rayama, está na plataforma da Amazon online. Quem quiser, é só acessar na Amazon. Gaudete aí, é sónung. Gaudete aí. Gaudete aí.